Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Já que estamos na Páscoa, eu resolvi falar de perfumes doces aqui no canal. Não é segredo para ninguém que eu não sou uma formiguinha. Eu gosto mais de florais, porém de vez em quando eu tenho vontade de usar um perfume mais doce. Então, nesse vídeo eu vou apresentar alguns perfumes doces que eu gosto muito e que eu recomendo vocês conhecerem. Eu vou começar com o Lanouy Tresor à La Folie da Lancome, que é o meu preferido da linha Lanouy. Ele é bem doce, bem cremoso e também muito sensual. As notas que predominam aqui são baunilha, benjoim, groselha, fava tonca, rosa e peônia. Mesmo ele sendo quente, balsâmico e muito doce, ele não fica enjoativo porque o aspecto floral equilibra a fragrância. Em comparação com o Lanouy tradicional, o Eau de Parfum, esse daqui não exala tanto, mas não se enganem. O Lanouy e a La Folie deixa rastro e chama atenção, além de fixar muito. Eu prefiro usá-lo no frio. Ele combina com o outono e com o inverno, além de ser uma ótima opção para sair à noite. Faz um bom tempo que eu não falo do Good Girl Leger da Carolina Herrera aqui no canal, mas esse é um perfume doce que me agrada muito. Na saída ele tem um leve frescor cítrico, mas logo ele fica bem doce. Ele tem como protagonista o doce de leite e outra nota que se sobressai é a fava tonca. Por outro lado, ele tem um aspecto floral cremoso bem evidente. Eu sinto no Good Girl Leger a tuberosa, o jasmin e o ylang-ylang. Ele é mais aberto e mais luminoso que o Good Girl tradicional. E na minha concepção, apesar do Leger ser muito doce, ele é mais equilibrado, ele não fica enjoativo, enfim, ele é delicioso. Em mim esse perfume tem uma fixação excelente e ele marca presença sem ser invasivo. Confesso que eu gosto bem mais do Leger do que do Good Girl tradicional. O Vanilla Diorama da linha exclusiva da Dior é um perfume doce encantador. Ele tem uma boa performance na pele, chama atenção e ao mesmo tempo, ele não é nada sufocante, e muito pelo contrário, ele tem um dulçor equilibrado e agradável. Esse perfume é uma homenagem a uma das sobremesas favoritas do Christian Dior, uma sobremesa chamada Diorama Gourmand. Pelo nome Vanilla Diorama, já dá pra imaginar que ele tem muita baunilha e tem mesmo, porém na abertura ele tem um toque cítrico. Só à medida em que ele evolui, é que a baunilha se sobressai, assim como a pimenta rosa e o cardamomo, mas eu também sinto aqui um toque licoroso e levemente incensado e polvoroso, além de uma base amadeirada cremosa. Para quem quiser saber mais sobre o Vanilla Diorama, tem resenha detalhada dele no canal. Eu amo a linha Mon Guerlain e em especial o Intense. Ele é o tipo de perfume que consegue ser imponente, sensual e encorpado, mas também elegante e confortável. Ele tem o DNA Mon Guerlain composto por lavanda e baunilha, tem um toque de frescor na saída e ao longo da evolução. É que ele vai ficando cada vez mais doce, atalcado e cremoso. O Mon Guerlain tem, se tem na composição, íris, benjoim, sândalo e fava tonka. Ele tem um dulçor aconchegante que me acompanha o dia todo, já que na minha pele ele fixa muito bem. E mais um detalhe, ele sempre me rende elogios. Para quem não conhece esse perfume, vale a pena testá-lo. O Livresistible Blossom Crush da Givenchy é um perfume doce, delicado e muito confortável de usar. Ele tem o frescor floral da rosa e da peônia, tem um acorde frutado de groselha e de framboesa, tem também a maciez e o toque limpo do almíscar, além de um pouco de baunilha e de âmbar. Algumas pessoas sentem também a nota de cacau aqui, mas em mim ela praticamente não aparece. Bom, esse é o tipo de perfume doce que eu consigo usar até mesmo no calor. Ele é super versátil, ele não projeta muito nem incomoda o olfato alheio. O Blossom Crush me traz uma sensação de aconchego e leveza. Eu já contei aqui no canal que quando o Yes I Am da Cacharel foi lançado, eu não fiquei nem um pouco interessada nele. Nem o frasco, nem as notas chamaram a minha atenção. Na realidade, eu imaginei que ele seria muito enjoativo, porém tudo mudou. Quando eu decidi testá-lo, ele tem um dulçor aveludado super agradável. O Yes I Am tem uma abertura que eu adoro e que me lembra a bala de cereja. Ele tem uma saída doce e refrescante ao mesmo tempo. Depois, eu sinto nesse perfume um toque de gengibre e também sinto uma nuance levemente floral. Ele tem ainda a nota de caramelo que aparece por toda evolução e tem baunilha que traz cremosidade para a fragrância. Ele fixa em mim por 6, 7 horas e exala um pouco mais por uma hora e meia. O Yes I Am não é uma bomba, ele é bem confortável. Para vocês terem uma ideia de como eu gosto desse perfume, eu já estou no segundo frasco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta para mim nos comentários que, na medida do possível, eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram para saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__ Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.